... ... ... . ... Eu me chamo indiano, indígena de Alagoas, da aldeia Caridixocó. Estou aqui para dar conhecimento a todos vocês, branco de bom coração. Eu quero falar um pouco do meu trabalho, da retomada da língua Caridixocó. A língua, a língua para mim, não é apenas um idioma diferente. A língua é uma identidade ancestral, cultural e espiritual. A língua tem o poder de cura. Com ela podemos se conectar com a natureza, com a Mãe Terra, com os nossos ancestrais. Faça esse trabalho voluntariamente, para fortalecer cada vez mais a nossa cultura, a nossa espiritualidade. Porque com ela somos muito mais fortes. Faça esse trabalho há três anos, com crianças, jovens e adultos da minha aldeia. É uma retomada de algo que nunca perdemos, porque mantivemos ela viva no nosso ritual sagrado. No nosso ritual sagrado, foi a única estratégia que nossos antepassados tiveram, de manter a nossa língua, sem que ela fosse tomada totalmente de nós. Só que lá foi mantido mais a parte espiritual. Retomar nossa língua para mim é uma questão de honra, de fazer justiça aos nossos antepassados, pela forma que ela foi arrancada, de uma forma brutal, sem respeito. Os verdadeiros nativos da nossa terra somos nós. Então... E aí 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 Tem coisas que só com a língua podemos identificar, porque essa língua que hoje falamos não nos pertence. Ele nos enviou, falando a nossa língua nativa, então por isso que somos mais fortes com ela. Se hoje devemos ter o aprendizado, uma cultura que não é nossa, imagina a nossa, a nossa que deve ser mantida. Eu luto para que o ensinamento da nossa cultura venha para a nossa escola. Temos escola e temos creche na nossa tribo Caribe Chocó, onde as crianças já estão tendo ensinamento de várias matérias, até do inglês, mas não tem ensinamento da nossa língua, da nossa medicina, dos nossos cantos, da nossa dança. Se hoje ainda mantemos a nossa cultura firme e forte, é através do nosso ritual sagrado, porque lá continuamos todos os ensinamentos dos nossos ancestrais. porque se não fosse nosso ritual sagrado, nós já tínhamos perdido. Porque a escola é uma grande referência no mundo de hoje. Porque antigamente, quando eu era criança, sempre os mais velhos faziam uma roda de conversa, ensinando sobre a medicina, contando as histórias, ensinando como se deve encontrar uma caça. Mas hoje temos ainda, mas com menos frequência, por conta do avanço da tecnologia. Hoje nós estudamos fora, trabalhamos fora, mas a nossa cultura continua. Mas o avanço do conhecimento do não índio está muito grande, está muito fluente. Então, o ensinamento na creche, na escola, é fundamental para que esses ensinamentos não se percam. Temos um posto de saúde, que deveria ter um espaço para um pajé, um membro da nossa aldeia, que tenha um conhecimento da cura. Não que todos não tenham, mas tem uns que estão em processo, porque o poder de cura, a gente não nasce aprendendo, nós somos escolhidos. Então, cada um de nós temos uma missão dada pelo grande espírito. Uns têm o poder de cura, outros têm o dom de caça, outros têm o dom de fazer o artesanato. E isso, na coletividade, um passa para o outro. Então, o pajé, ele é escolhido pelo grande espírito. Então, tem muita sabedoria que um pajé tem, que nós não temos. E acredito que no nosso posto de saúde deveria ter, sim, uma parte do nosso ensinamento. Porque nem todo problema de saúde vem da medicina do branco. Tem problemas que têm que ser curados com as nossas plantas nativas, que todos nós conhecemos. Muitas vezes ficamos tão doentes e imaginamos que são coisas do corpo. Mas não é, é do espírito. Se o nosso espírito estiver fraco, o nosso corpo também se fraquece. É aí onde entra a parte da espiritualidade. E é essencial em todas as tribos ter o Bidizamu. O Bidizamu é pajé, é curandeiro, é um grande sabedor da espiritualidade. Doenças que não se descobrem com a medicina, com o conhecimento do branco, porque ela não é do corpo, ela é simplesmente espiritual. Quando falamos da retomada da língua, nós falamos da retomada em geral, porque a nossa terra é a nossa mãe, sem ela não tem vida. é a terra que nos transmite a nossa medicina. É a terra que nos transmite, que nos dá o nosso alimento. Então, não há vida sem terra, não há vida sem natureza, não há vida sem os rios, sem os mar. Então, quando destruímos a terra, destruímos a natureza, nós estamos destruindo o mundo. cada vez que arrancamos uma árvore, nós arrancamos milhares de vidas. Porque muitas das vezes aquela planta que foi arrancada é uma medicina que serve para curar doenças que o branco diz que não tem cura. Essas são minhas palavras. Gratidão a todos e peço apoio e todas as retomadas, porque nós preservando a nossa mata, a nossa terra, nós estamos preservando todos os seres que nela habitam. Então, quando um nativo defende a sua terra, a sua língua, a sua natureza com unhas e dentes, ele não está pensando só em si, e sim em toda a humanidade. Porque é muito triste que muitos só venham a ver isso quando não tiver mais jeito. Quando a última árvore for arrancada, podem ter certeza que não haverá mais vida na terra. Obrigada a todos vocês aqui presentes e a todos do Brasil e do mundo que estão nos apoiando nessa causa. Hoje estou lutando por um espaço, porque sei da importância que a nossa língua tem, principalmente para as crianças, que é o futuro da nossa geração. Não só a língua. A língua é um pacote completo. Quando falamos da língua, voltamos às nossas raízes, às nossas verdadeiras histórias. Falamos da nossa medicina sagrada, dos cantos, do nosso artesanato. Porque o índio, sem a sua língua, um verdadeiro indígena, sem a sua língua, sem a sua arte, sem o seu conhecimento com a medicina sagrada, Ele perde totalmente essa identidade na TTI. Eu vou cantar uma música que um amigo meu fez em homenagem à minha filha, que há cinco meses se transformou em uma linda e grande estrela. Ela é muito feliz, nasceu forte e sempre quis, cê sabe aqueles seus pais. A lua foi quem mandou você mostrar o seu amor na terra dos ancestrais. A lua foi quem mandou você mostrar o seu amor na terra dos ancestrais. Indiane, meu amor, você está aqui onde eu estou. Moraxi, prog, prog, selê Doigionderibihé, pereto, aibisipi Eri manuta dizi, doigionderibihé, pereto, aibisipi Indiane, meu amor, você está aqui onde eu estou Moraxi, prog, prog, selê Eri manuta dizi, doigionderibihé, pereto, aibisipi Indiane, meu amor, você está aqui onde eu estou